Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de mentorias dos membros afiliados e ex-afiliados da Academia Brasileira de Ciências. E, bom, esse programa de mentorias, ele já começou já tem um certo tempo e um dos objetivos que a gente tem com esse programa de mentorias é justamente contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Também promover a discussão sobre diversos aspectos da vida científica, trazendo sempre profissionais renomados e promover o aprimoramento da formação dos pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em suas áreas de pesquisa. Então, vou falar só um pouco sobre a nossa agenda que a gente tem aí. A gente já está com as mentorias desse ano todas fechadas. Então, a nossa próxima mentoria vai ser no dia 29 de outubro e vai ser falando sobre o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades. E aí a gente vai contar com a presença do Idão Moreira, que é o ex-presidente da SBPT, com a Karina Mortoluz, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, professor Paulo Piccioni, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e, para mediar, a gente vai contar com o Marcelo Mori, que é representante dos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Vai ser também às duas e meias. Bom, no dia 26 de novembro, a gente vai ter uma mentoria sobre comunicação científica, parte 2. Vamos praticar, né? A gente teve uma mentoria já inicialmente, também sobre comunicação científica e agora essa outra, em novembro, vai ser num formato mais de oficina mesmo, para botar em prática essa questão da comunicação científica. E a gente vai contar com a presença da Catarina Chagas, que é jornalista e divulgadora científica no Canadá, também com a presença do Hérton Escobar, que é jornalista na USP, e a Elisa Oswaldo Cruz, que vai mediar na Academia Brasileira de Ciências. E a nossa última mentoria do ano vai ser no dia 10 de dezembro e a gente vai falar sobre fundings e colaboração com os Estados Unidos e Reino Unido e, para isso, a gente vai ter a presença, né, de representantes da Fulbright Brasil e representantes da Royal Society. E eu vou estar mediando e essa, justamente por conta dos representantes da Royal Society, vai acontecer às 10 horas da manhã, tá? Então, excepcionalmente, essa mentoria será às 10. Bom, e aqui também eu gostaria também de deixar uma chamada aí para os membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, que gostariam de coordenar as mentorias. Eu tô saindo esse ano, então eu vou ficar só até dezembro, só até todas as mentorias que eu apresentei. Então, quem quiser, né, coordenar as próximas mentorias do ano que vem, então preencha o formulário. Eu vou colocar também esse link do formulário no chat para que vocês possam preencher e a gente tá precisando de voluntários para que coordenem as próximas mentorias. Então, todos e todas são muito bem-vindos para essa tarefa, né? Então, se alguém também quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida com relação às mentorias, eu estou à disposição. Bom, e hoje, né, então, a gente vai ter aí a nossa mentoria sobre liderança científica e para isso a gente convidou, né, os professores Cláudio Landin do INPA e o professor Gregório Pacelli da Universidade Federal do Ceará. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. Então, o professor Cláudio Landin é graduado em matemática pela PUC-Rio, possui mestrado em estatística e probabilidade pelo INPA e doutorado em matemática pela Universidade Paris-Pierre d'Azur, na França. Fez pós-doutorado no Instituto Curran da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. É pesquisador titular e diretor adjunto do INPA, coordenador geral das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, da UBINEP, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências e também é cientista do nosso estado, da PAPERD. O professor Gregório Pacelli fez graduação e mestrado em matemática pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em matemática pela Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook. Fez estágio de pós-doutorado no Instituto Max Planck e de Matemática em Bonn, na Alemanha, também no ICTP na Itália, na Universidade de Múrcia, na Espanha e na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele é professor titular da Universidade Federal de Ceará, é coordenador de área junto à CAPES e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, hoje a gente vai ter o grande prazer e honra de escutar os professores Cláudio Landim e o professor Gregório Pacelli falando sobre esse tema de liderança científica. Então, muito obrigada, professores, por terem afetado o convite. É um grande prazer realmente ter vocês dois aqui. Então, eu começo passando a palavra para o professor Cláudio Landim. Muito obrigada. Bom, obrigada, Jaqueline, pelo convite. É um prazer. Bom, quando Jaqueline me convidou, ela me convidou para falar, eu disse, puxa, não é um tema propriamente que eu possa contar muita coisa, mas aceitei. E talvez, então, o primeiro conselho que eu dei a esses jovens cientistas que estão aqui presentes é aprender a dizer não. Quer dizer que uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei à França para fazer meu doutorado é a capacidade dos franceses em simplesmente dizerem não para qualquer convite. Aqui no Rio de Janeiro, talvez como no Japão, você tem uma dificuldade muito grande em simplesmente recusar convites. E eu acho que isso é uma coisa que é importante aprender. Mas, então, para falar sobre carreira e liderança científica, eu pensei em alguns tópicos. um do que muito me impressionou foi ler uma carta atribuída ao Esquilo. Então, vocês sabem, o Esquilo é o cara que escreveu, que criou propriamente o teatro. O teatro antes do Esquilo era simplesmente reuniões religiosas onde havia um orador que fazia um discurso. E o Esquilo teve a ideia de incluir nessa cerimônia um segundo ator. E é com isso que ele criou o diálogo e foi a partir daí que se criou, então, o teatro. Chegamos ao teatro moderno. E o Esquilo, nessa carta, é uma carta para os amigos dele. E ele, então, pede para que, no epitáfio dele, seja lembrado que ele participou da batalha de maratona. Na batalha de maratona morreram pouquíssimos atenienses, mas o irmão dele morreu. E ele achava, então, que a grande contribuição que ele tinha dado na vida era ter participado daquela batalha. Enquanto que ninguém mais lembra que ele participou dessa batalha e todos conhecem a Orestia, a história de Agamemnon e Cliteminestra. Então, é um pouco a incapacidade nossa de saber o que realmente é importante. Distinguir, você tem escolhas que você faz na vida, você geralmente tenta se dedicar àquilo que você considera importante, mas, de repente, depois você percebe que, bom, não era tão importante, que outras coisas que você dava menor importância tiveram um impacto maior do que outras às quais você atribuir algum valor. Então, quer dizer, quando se estabelece seus objetivos, na matemática, quer dizer, eu sou matemático, eu conheci muitos, alguns matemáticos brilhantes que me diziam, puxa, eu era criança, eu adorava resolver problemas de matemática e, quando eu descobri que existia uma carreira que consistia a continuar resolvendo problemas de matemática, eu não acreditei. Era isso que eu queria fazer na vida, eu não sabia que existia, me dediquei. E eu entrei para a matemática de uma maneira um pouco diferente, quer dizer, o que eu gostava mesmo de fazer era política estudantil. Então, tanto no ensino médio quanto no início da universidade, o que eu gostava era disso, queria mudar o mundo e pensava em fazer ciências políticas, sociologia, quer dizer, meus amigos até hoje não acreditam que eu tenha me tornado matemático. Mas, bom, meus pais, então, me convenceram, eu ia fazer economia para tentar juntar um pouco de história com, bom em matemática, com um pouco de matemática, história, e eles me disseram, olha, em vez de fazer economia, faça matemática, porque você, sendo matemático, um dia você pode se tornar um economista, ou se tornar, fazer ciências sociais, o contrário vai ser muito mais difícil. E aí, bom, eu entrei, em matemática, e eu passei minha infância na Bélgica e o grande desejo que eu tinha era de voltar para a Europa, rever os amigos, enfim, e tal. E a matemática foi um caminho que me permitiu voltar rapidamente à Europa. Então, terminei o mais rapidamente possível minha graduação, mestrado, para ir fazer um doutorado, e aí calhou de eu gostar de... Eu queria fazer Algebra no início, mas acabei conhecendo professores em probabilidade, que me estimularam. Então, eu fui fazer... Paris era um ótimo centro naquela época, em probabilidade, então acabei indo para lá. Mas, eu sempre tive essa concepção, quer dizer, que eu não era esse... matemática que gosta de resolver problemas, e isso só fui descobrir muito mais tarde junto à Olimpíada, quando eu comecei a ter que me preocupar com a UBMEP. Minha questão era sempre uma visão institucional, quer dizer, como é que eu vou conseguir melhorar o Brasil? E isso, durante minha carreira, se materializou com algumas iniciativas. Então, eu tenho, assim... Quando eu voltei para o Brasil, o que eu queria era criar um grupo de probabilidade importante no Brasil, no Rio, e isso me guiou nos 15, 20 primeiros anos da minha carreira. Então, eu tinha... Primeiro, era muito importante ter um grupo de probabilidade, então formar alunos para ter, então... Colocar o Brasil ainda mais no mapa internacional dessa área. E, para isso, o que você precisava de outros instrumentos? Então, por exemplo, uma escola. Então, a gente criou a Escola Brasileira de Probidade, lá nos anos de 90, que até hoje se reúne uma vez por ano, e isso permite aos alunos brasileiros terem contato com os melhores pesquisadores internacionais. Então, a gente se chama os pesquisadores, eles ali conversam de maneira informal com essas pessoas, essas celebridades algumas, acabam estabelecendo vínculos, vão estudar com esses pesquisadores, e isso cria, então... Permite aos alunos terem acesso a esse mundo, a conhecerem pessoalmente, e virem que, bom, eles talvez sejam geniais, mas não sabem dançar, não sabem nadar, então você pode estabelecer outro tipo de contatos com esses indivíduos, e aprenderem também o que eles têm, quer dizer, que eles vêm e dão, nessas escolas, dão cursos. Então, isso permitia também formar esses alunos e mostrar a eles o que de novo estava sendo feito na área. Depois, criar uma revista, então a gente criou a ALIA, a revista latino-americana de probabilidade estatística e matemática, que também era uma forma de você colocar o Brasil no cenário internacional, porque atualmente é uma das revistas da área conhecidas, onde se publicam, onde os melhores probabilistas publicam, então era uma outra coisa importante. E como essas, quer dizer, várias, então, hoje no IMPA a gente tem um grupo de probabilidade, eu acho que, de visibilidade internacional, assim, reconhecido internacionalmente, então, pegar esses alunos no mestrado, mandá-los para fora, foi uma coisa importante, porque eu acho que contribuiu para o país ter um reconhecimento científico no cenário internacional, mas, recentemente, a gente criou o seminário de probabilidade, que, aproveitando a pandemia, os seminários se tornaram virtuais, então, agora você tem um seminário que permite, quer dizer, uma das coisas, uma das diferenças que eu vejo entre fazer um doutorado no Rio e fazer um doutorado em Paris e que lá você tem dezenas de seminários, então, você tem sempre pessoas circulando, você pode ouvir o que está sendo feito. Bom, com esses seminários virtuais, você tem a mesma oportunidade, você dá essa oportunidade a ex-alunos que estão hoje, ou no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste, a terem acesso também a seminários de qualidade. Então, é sempre uma visão, e, bom, além da Olimpíada, que já foi mencionada aqui, mas que eu não criei, mas assumi a coordenação quando ela já estava mais ou menos estabelecida. Então, até uma, minha preocupação sempre foi uma preocupação institucional, quer dizer, como desenvolver o Brasil nessa área, na área onde eu tenho algum conhecimento. Depois, quando você toma as suas decisões, quer dizer, você tem sempre, o que eu estava falando no início, a questão do impacto. E isso é um problema que eu nunca consegui resolver. Porque, acho que você tem que, nas suas decisões, você tem o prazer que aquela, alguma ação te dá, você tem também que levar em consideração a sua competência naquilo, então, você tem matemáticos que são brilhantíssimos, mas péssimos administradores, outros que são bons administradores, mas não estão bons matemáticos, então, você tem que levar um pouco em conta a sua competência e, depois, o impacto que aquela ação vai ter. Então, por exemplo, eu, olha o BMEP, que eu coordeno. Você diz, puxa vida, será que vale a pena coordenar a Olimpíada, perder um tempo considerável organizando a Olimpíada, vendo os pequenos detalhes? Então, são caixas de correios que não chegam aos lugares, você tem que montar um regulamento para saber se não premiar, por exemplo, exclusivamente alunos de escolas militares e tentar dar uma chance a alunos de escolas públicas, enfim, você tem que passar um tempo com isso. Mas você se pergunta também, bom, puxa, isso, você não precisa, quer dizer, muitas pessoas poderiam estar exercendo essa coordenação, se preocupando com esses problemas e talvez um número menor possa orientar alunos de doutorado em probabilidade, porque você tem pouca gente que acumulou essa quantidade de conhecimentos. Então, é sempre... Por outro lado, a Olimpíada tem um impacto enorme, quer dizer que você vê, você permite, ela permite detectar alunos talentosos, formar esses alunos, estimular esses alunos. Então, é sempre muito difícil você saber exatamente em que direção você tem que caminhar, quer dizer, aonde você vai se investir, porque são impactos diferentes, são competências diferentes e você não sabe bem. Então, essa é uma questão que eu nunca consegui resolver direito, entre saber exatamente aonde se investir. além dessa incapacidade de dizer não, e você acabar assumindo milhões de responsabilidades que acabam te tirando tempo do seu foco. Depois, eu vejo a carreira do pesquisador uma carreira que vai evoluindo ao longo dos anos. Então, você, quando é jovem, você tem liberdade bastante grande, quer dizer, você ainda não tem filhos, você ainda não tem responsabilidades administrativas e você, então, deve aproveitar essa liberdade para viajar muito, viajar e estabelecer contatos internacionais, colaborações que vão ser, que vão acompanhar a sua vida intelectual inteira. Então, acho que isso foi extremamente importante, essas viagens, quer dizer, você mencionou o pós-doc nos Estados Unidos, que foi fundamental para a minha formação, mas também tive na Itália e também teve um grande impacto. Então, a recomendação seria, no início, aproveitar a liberdade. Depois, você vai, aos poucos, formando família, assumindo responsabilidade, tendo menos possibilidade de viajar, mas aí eu diria que a ideia é que você, aos poucos, se torne como um chefe de orquestra, quer dizer, que você não vai estar diretamente, talvez, demonstrando as desigualdades que você precisa demonstrar, mas você vai, você acumulou um conhecimento, você tem mais noção do que os jovens de quais são as áreas importantes que vão se desenvolver no futuro. Então, você vai tentar estimular esses jovens a aprenderem essas novas técnicas que você já está velho demais para aprender e vai tentar, então, exercer mais um papel de orientador, quer dizer, que o papel de orientador vai passar na sua carreira, ter um papel, uma importância maior do que no início da carreira, onde você estava ali realmente aprendendo e, com isso, trabalhando diretamente na resolução dos problemas. Então, quer dizer que a questão é você, eu acho, criar, planejar a sua vida científica, acadêmica, dentro dessa perspectiva, que você tem que compreender que sua função vai se mudar ao longo da sua carreira, quer dizer, que você vai começar como uma pessoa inteiramente dedicada e muito livre à pesquisa e que, aos poucos, você vai começar a assumir responsabilidades administrativas, responsabilidade de orientação e que, portanto, a carreira não é uma coisa... Quer dizer, ela evolui ao longo... E é bom que ela evolua ao longo dos anos. Então, quer dizer, propriamente, eu não tenho muitos conselhos a dar, senão essas pequenas observações que eu acabo de enumerar. E, bom, fico à disposição, naturalmente, para a gente conversar e responder as perguntas. Então, obrigado mais uma vez, Jaqueline, pelo convite. Muito obrigada, Cláudio, por essas excelentes contribuições aí. Bom, e agora, então, eu faço a palavra ao professor Gregório Pacheco. Obrigado, Jaqueline, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal de audiência, obrigado, Cláudio, excelente. A minha história... Bom, a primeira coisa que... Eu não me considero a liderança científica, sim, mas... Eu posso contar a minha história, como é que eu entrei em matemática, quais foram as minhas escolhas, como é que fazer o que eu fiz. De fato, eu sabia que não queria medicina, que não queria área de saúde, queria alguma coisa de exata, mas não conhecia matemática, achava matemática chato. Eu gostava mais de física, química especialmente, mas fui fazer engenharia quando tive na primeira aula. Eu fui fazer engenharia sem saber o que era uma função, pessoal. Eu não sabia... F de X igual a X mais 2, F de 2, eu tinha dúvida quanto equivalia. Mas consegui entrar no vestibular, no Pernambuco. Quando fui para a classe, aí a professora provou que raiz de 2 era irracional. Eu fiquei encantado. Eu disse, rapaz, que coisa bonita mesmo. E eu tinha entendido a prova dela e eu morava em Recife, minha mãe morava no interior do Ceará. Eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou mudar, vou envargar a engenharia para fazer matemática. Ela não caiu, não, mas ela ficou muito preocupada. Eu disse, você está ficando louco? Você vai ir na engenharia, engenharia mecânica para fazer matemática? Você vai dar aula de manhã tarde? Eu disse, não, não vou não. Eu vou para a Alemanha, eu vou estudar na Alemanha. O pessoal aqui estudou na Alemanha, o pessoal estuda nos Estados Unidos, lá em Recife, no último departamento top linha, comparado ao que eu conhecia, o pessoal, cheio de estrangeiros, cheio de coisa. Eu disse, não, eu vou para a Alemanha. Aí eu disse, tá bom. Mas eu tenho uma compensação. A compensação, eu volto para casa. Quer dizer, eu volto para a gente, morar todo mundo junto e eu vou estudar em Fortaleza. E aí, nesse tempo, a gente se mudou na Fortaleza. E aí, ela não ficou duas assim, dois lugares, às vezes, as despesas em dois lugares, né? Então, o que eu percebo é o seguinte, que havia, digamos, entusiasmo pela matéria, pela beleza. Embora eu nunca conhecia, não estudei, não tive a OBMEP, não tive a Olimpíada, não tive nada, né? Não sabia de nada. Então, mas eu sempre tive essa curiosidade e o encantamento pela beleza dessa matéria. Quando ela apresentou-se bonita, disse, ah, isso aí sim, isso aí eu quero fazer. Então, eu fui para o Ceará, fui lá fazer estudar lá no Ceará e resolvi, sabendo que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Alemanha, eu vou para tal lugar, e lá eu perguntei quem eu posso estudar. Você pode ir lá para a Estúdio Booker, tem o Lawson, um cara excepcional e tal, estudar geometria. Cheguei lá, a matemática que eu sabia não dava nem para bater o centro. Eu estava perdido. Nem falava inglês, nem sabia matemática, mas, de alguma forma, rapaz, eu sou persistente, assim, porque eu briguei muito, eu estudei muito aí nesse ponto. O aconselho que eu dava é estudei 10, 11, 12 horas por dia, todos os dias, até eu conseguir ser admitido, passar os exames, né? E, depois disso, a minha tese foi rápida. Em dois meses eu escrevi a tese. Eu consegui uma ideia, ela me apareceu do nada, me apareceu e eu escrevi, a tese foi pronta. E aí, com essa tese, eu consegui um post-dote na Alemanha. Na época, que era muito complicado, que abriram o muro de Berlim, caiu em 89. Então, nos 90 e 91, entrou todo o leste europeu nos Estados Unidos, o mercado. Fechou. E, como eu falo demais, era muito conhecido, e falei do Teorema que eu tinha. Bom, só sei que me deram uma boa recomendação e eu me vejo aceito no Max Planck em 93, para passar um ano lá no Max Planck. E aí, eu fiquei estudando, eu tirei maniana, que eu comecei a fazer a rua de tirei maniana. Depois, consegui um trabalho na Itália, mas, ao mesmo tempo, me convidaram para fazer concurso no Ceará e eu fui para o Ceará. E pedi para passar para a Itália depois. Passei no Ceará e passei para a Itália. No Ceará, eu tive que me adaptar à matemática do Ceará, acreditar em cismina e tal. Eventualmente, eu mudei. Então, o conselho que eu dar... Aí, nesse tempo, tinha uma coisa que eu dizia assim, olha, o nosso departamento é um time. Tem o pessoal que joga na ponta esquerda, tem o pessoal que aqui é goleador, tem o zagueiro, tem o goleiro. Eu não quero fazer burocracia, eu quero só fazer matemática. Na minha sala tem um sofá, tem um quadro e tem um café, que o melhor café do Ceará está lá na minha sala. Então, quem entra para tomar café tem que pagar. Aí, eu tenho que pagar quanto é isso? Não, você vai ter que me apresentar. Ou me apresenta um teorema, ou houve um teorema aqui. Senta aqui e eu vou falar. Alguém vai falar. Então, há um seminário informal na minha sala e nessas conversas a gente vai trabalhando matemática, filosoficamente, as ideias. Enquanto isso, fugindo como diabo, foge da cruz de qualquer coisa no departamento. Até um dia que um amigo meu, vindo da Itália, vindo do departamento de Pomo, na Versailles de Insúbria, e eu falando que não gostava de burocracia, que não gostava disso e daquilo, e ele disse, ah, Pachelli, rapaz, lá a gente faz o que é preciso, não é o que a gente quer. E eu fiquei com vergonha. Nesse dia, eu disse assim, não, aí eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente faz o que é preciso, não é o que a gente quer. Então, mudei minha atitude e, claro, isso tem um custo, isso tem um custo, você fazer o que é preciso, o que aparece, você tomar sobre si a responsabilidade sobre as coisas é mais duro. Mas eu digo a você que servir, servir é prazeroso, servir aos seus colegas, fazer com que as pessoas trabalhem o melhor possível. foi quando eu fui ser coordenador da pós-graduação. E nesse período, claro, minha matemática, ela declinou, tinha menos tempo, eu tinha mais coisas pra fazer e tal. No entanto, o conselho que eu tinha, que eu ia pra dar, é assim, trabalhar muito, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ser entusiasmado. E a matemática, ela tem que ser por prazer, ela tem que ser bonita, ela tem que ser uma coisa que lhe satisfaça. Não é fazer aonde você vai publicar ou a quantidade de artigos que você vai fazer. É saber se ela lhe dá prazer, lhe fazer o melhor que você pode fazer. O segredo da felicidade é fazer a sua medida, é ir até onde você puder ir. E, é claro, eventualmente você declina, né? Eu tenho uma brincadeira que diz assim, uma frase, toda atividade é uma curva de gaúcho. Você começa sem saber muito, vai crescendo, aí tem o pico e depois você desce. Então, se você só tem essa curva de gaúcho na sua vida, é terrível, porque você, a partir do momento, você desce a ladeira, se você ficar se comparando. Então, a ideia é você arranjar uma outra curva de gaúcho pra sempre estar começando. Você acaba descendo numa e começa na outra pra você fazer, né? Por exemplo, ultimamente eu tenho me interessado muito pela matemática do sino médio, da Básico, o UberMap, o ImprofMap, isso eu gosto muito, porque eu acho que isso é a salvação do nosso país. O pessoal ali pode dizer quantas pessoas tem em média na primeira. Eu fico dizendo que é 18 milhões, mas pode ser até mais. 18 milhões, isso é uma revolução do país. Isso não existe, né? Isso é coisa que, daqui a uns anos, você vai estar vendo. Então, pra quem está começando, pra quem está começando e tem mais tempo, trabalhe como se fosse o último dia. Trabalhe muito. Trabalhe, tem um ditado, acho que é um professor de bioquímica, quer dizer assim, se você quer ser um bom pesquisador, você trabalha 60 horas por semana. Se você quer fazer trabalhos assim, brown breaking, 80 horas por semana. Se você não puder isso, você vai fazer outra coisa. Quer dizer, você tem que dar tempo, você tem que trabalhar. Agora, claro, nós estamos na Universidade Brasileira, onde você tem que fazer, que tenha, por exemplo, um terço faz pesquisa, um terço faz administração, um terço faz a política externa aos muros, um terço serve nos comitês de fomento, e quando você olha, é sempre o mesmo terço, é aquelas mesmas pessoas, a raiz de X que está fazendo metade do trabalho no departamento. Então, a gente tem que contar com isso. Então, a ideia é que tem lugares que tem mais chance, você tem mais condição de trabalhar, só em matemática. Mas o que eu digo é assim, trabalhar muito, gostar do que faz, buscar o máximo que você, não precisa ser o melhor do mundo, buscar o melhor que você pode, fazer o melhor que você pode, fazer com entusiasmo, buscar realmente a beleza dessas coisas, se encantar, se encantar com isso. A gente chama de matemática da beleza e da verdade, a verdade, a verdade, como é que eu digo a palavra? Verdade verdadeira não é isso, é a... Tem uma palavra filosófica, que a gente deseja a beleza verdadeira, a verdade, umas coisas que você tem interior da sua alma, que é esse desejo de crescer, de buscar, de servir, de servir, é isso. Eu não sei se isso ajuda ninguém, mas é assim que eu tenho empautado a minha vida. E, claro, com bom gosto, tem que ter bom gosto, matemática tem que ter bom gosto. Muito obrigada, eu não era para falar mais, mas eu não sei falar mais. Não, excelente, muito obrigada, muito obrigada pela apresentação. Bom, então agora acho que a gente passa para a parte de perguntas, da audiência, comentários, então, assim, todo mundo que quiser pode fazer perguntas, pode levantar a mão, ou pode também escrever no chat. Bom, então eu vou começar com algumas perguntas, né, em relação às falas também, também pensando, né, enquanto jovem, pesquisador, em meio de carreira. Bom, primeira questão, né, que eu acho que seria interessante, talvez, ouvir um pouco de vocês, é com relação à situação atual da pandemia, né, assim, a gente agora está num momento um pouco mais difícil, né, assim, em termos de viagem, também antigamente a gente ia para os congressos, e conseguia fazer bastante contato, colaborações, e agora esse cenário da pandemia tem dificultado um pouco mais essa questão das colaborações, né, das novas colaborações. As antigas até acho que facilitou, de um certo modo, que hoje em dia, marco os um e tudo, mas as antigas realmente, as novas, aliás, realmente tem sido bem difícil. Então, eu queria saber, assim, se vocês teriam algum conselho para dar, né, para os jovens, que só estão em meio de carreira, agora nessa época de pandemia, para, de repente, sei lá, estreitar laços com novos grupos de pesquisa, como é que poderia ser feito, né, como é que vocês acham que, sei lá, poderia pensar em algum tipo de ideia nessa direção? Me parece que a pandemia afetou de maneira diferente os pesquisadores, quer dizer, para mim foi uma benesse, porque não tenho filhos em idade escolar, então eu posso, a administração caiu muito, porque o IMPA fechou, então eu pude me dedicar muito mais à pesquisa, do que eu vinha fazendo nos últimos anos. Mas, de fato, quer dizer que, bom, criaram-se vários seminários virtuais, então você, quer dizer, não teve desse, nesse ponto de vista, ao contrário, até aumentaram os contatos, quer dizer, através, claro, um pouco superficiais, através desses seminários, mas, de fato, quer dizer que os congressos se tornaram virtuais, você deixou de viajar, e só agora, os países estão reabrindo. como eu disse, quer dizer, eu acho que no início da carreira, essas viagens, esses estágios de longa duração, são essenciais, então, o conselho que eu daria era, aproveitar agora que está reabrindo, para tentar viajar o mais rapidamente possível, e me parece que estágios longos são muito mais proveitosos do que vários estágios curtos. Então, se a pessoa puder passar, porque você precisa, em termos de aclimatação, você precisa começar a trabalhar, entrar dentro de um problema, então, na medida do possível, eu recomendaria, sempre recomendei aos meus alunos, que aproveitem ao máximo, para ficar, passar um ano, dois anos, em departamentos, trabalhando com, na medida do possível, com as lideranças, ou com aqueles que estão criando novas áreas, de áreas que estão se desenvolvendo. Você tem sempre, quer dizer que, na minha área de probabilidade, agora, são as equações diferenciais, parciais, não lineares, estocásticas, que estão, uma teoria que foi criada, há alguns anos atrás, que está explodindo, então, qualquer um que puder, ir trabalhar na Inglaterra, na Alemanha, com as principais lideranças, é o que eu faria, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu tivesse 20 anos. Excelente, obrigada. Patiélio? Eu tenho a mesma inflação, que ficou mais barato, os seminários, você dá seminário, quando for, você tem que escolher agora, que você não pode acertar todos os seminários, no entanto, começar uma parceria é mais difícil, você se apresentar, você também, assim, mas, mas, é verdade, dois anos, um ano, é muito, você tem a parte da aclimatação, você tem que mergulhar no problema, não é? E depende das pessoas, assim, viajar, viajar, conversar, trocar ideias, discutir com outras pessoas, mesmo participar, é muito importante, às vezes, no seminário, que você tem uma ideia, ou aparece uma nova perspectiva, daquilo que você deu o problema, ou então, buscar essas áreas novas, a gente tem condição de, eu lembro que, lá no Ceará, a gente começou, assim, modestamente, fazendo um seminário, entre estocástico e geometria, esse livro, um survey do Gringor, que trazia essa linguagem estocástica, para ter o potencial, e a gente olhava, achava bonito, mas não tinha muito, as coisas estão fazendo o seminário, e a consequência, agora, que o meu ex-aluno, que conseguiu a bolsa, para essa, da Alemanha, é Fulbright, não é? Rumbô, né? Essa bolsa, é, vai trabalhar com, com esse autor, com esse cara, que é o Papa, desse interface, né? recorrência, processos de estocar, variedades de estocar, muito completas, mistura do potencial, essas coisas, vai trazer, vai trabalhar, passar agora um ano, dois anos, com essa bolsa, não sei quanto tempo vai passar, coisa muito importante, assim, começou com, né? Esse contato, e ele, foi lá na pandemia, ele escreveu, apresentou o projeto, o cara aceitou, ele foi, ele vai, ele vai fazer agora, é muito importante, assim, é claro que, pra quem não quer trabalhar, tem muita coisa pra dormir, Pra ficar em casa dormindo, mas, é bom, eu gosto, eu trabalho de madrugada, a hora, quando for, dar aula, dar uma conferência, por exemplo, eu tenho agora uma conferência pra dar na Coreia, me convidaram pra dar na Coreia, uma aula na Coreia, o Edu lá no, a pandemia, nesse ponto, foi bom, né? É isso. Obrigada. Bom, a gente tem também aqui uma pergunta, a gente tem aqui uma pergunta do Leonardo Avila, que também é membro afiliado da Academia Bratilha de Ciências, no chat, que ele pergunta o seguinte, o que vocês consideram uma liderança científica? E, são duas perguntas, na verdade, e a outra é, destaque três atributos que um jovem cientista deve ter para se tornar uma liderança científica. não sei quem quer começar respondendo. Mandinho pela Cláudia, por favor, Cláudia, tudo isso, isso é mais pacífico que eu para dizer essas coisas, não sei não. Ah, não, não, fale mais feio, Baccelli, eu... Olha, eu acho que tem, não tem um único caminho, quer dizer, como eu disse, você pode, tem vários tipos de matemáticos que podem ser, exercer vários tipos de lideranças distintas, né, você, quer dizer, eu me lembro, por exemplo, de um colega que estava se aposentando, ele era de ciências humanas, e aí eu perguntei para ele, bom, o que ele tinha feito, se ele, se ele considerava, por exemplo, que ele tinha formado um aluno que fosse melhor do que ele, e ele me respondeu imediatamente, claro que não, eu ficaria muito deprimido se isso tivesse me acontecido, e eu falei, veja só, você pode ser super inteligente e, por outro lado, limitado em outros aspectos da vida, porque, ao contrário, uma das coisas que eu mais me orgulho é ter alunos que eu considero muito melhores do que eu, muito mais talentosos para matemática, e isso me deixa muito contente, porque está melhorando a matemática no país, e tem jovens que são melhores do que eu. Então, mas, por outro lado, você pode ser também uma liderança, um matemático, como diz o Pacelli, que trabalha 60 horas, que cria teoremas, e que vai, talvez não vai se dedicar tanto à burocracia ou à orientação, mas que vai estar criando ali, as pessoas vão ler os artigos dele, vão conversar com ele, entender as ideias, vão aproveitar aquilo. Então, existem várias formas de você se tornar uma liderança. Eu acho que o que o Pacelli insiste muito é a dedicação. Você tem que se dedicar de uma forma ou de outra, porque é o que o Picasso dizia, quer dizer, eu trabalho o tempo todo, porque o dia que a inspiração chegar, eu quero que ela me encontre trabalhando. Então, nada se ganha de graça, você tem uma dedicação que é importante. Mas tem que também entender o que você gosta e como é que você se coloca. Você pode preferir escrever livros, pensar em ideias novas, ser uma pessoa mais dedicada a resolver problemas, e isso é um perfil particular, porque você pode passar seis meses sem sair do lugar. Muitos vão se deprimir, então, você saber escolher um problema é uma das coisas mais difíceis, porque você pode querer resolver o conjeito de velha, de 200 anos e não fazer nada durante alguns anos, porque não consegue avançar, ou pode escolher um problema fácil demais que você vai resolvendo, mas também que não vai despertar muito interesse. Então, você saber exatamente aonde você, qual é o problema interessante que vale a pena, é uma questão importante. Então, acho que não existe uma fórmula a seguir para se tornar uma liderança matemática se não é o que o Pachelio vem insistindo que é dedicação e porque o trabalho necessariamente vai produzir seus efeitos. Eu lembro uma coisa que alguém me falou, que diz que liderar, o líder, ele não é, ele não se escolhe, ele é escolhido pelas pessoas, ele é reconhecido como líder pelas pessoas. o fato de, então, uma das coisas que eu ouvi é assim, liderar é servir, você fazer com que os seus liderados, digamos, as pessoas que estão à sua volta, façam o melhor que podem fazer. Então, aí eles reconhecem você como uma pessoa que é capaz de pastorear, de levar, estudar, fazer bem, formar. eu tenho um aluno que é melhor, ele, eu tenho um que, bom, eu vou dizer que tem um todos, Mas eu vou dizer que eu tenho um que é melhor, ele é ter mais talento e ter mais conhecimento e vai mais longe do que eu jamais fui. Eu acho isso importante, você olha para trás dos seus professores, a matemática que eles faziam, eles, pelo menos, não é tão moderna quanto a que você faz e a que os seus alunos vão fazer é muito mais envolvente, muito mais profunda do que você faz. agora. Ou seja, nós estamos numa ladeira, subindo, acho que faz parte, dá uma satisfação pessoal muito grande você ver os seus alunos crescendo, sendo sucesso, é sucesso seu, é sangue do seu sangue, é carne da sua carne, você que, você, deficientemente, da maneira que foi possível, você contribuiu para... Eu tenho um prazer enorme de ser professor dos meus colegas, que são brilhantes, eu tenho colegas que são brilhantes, sabem mais do que eu, muito mais do que eu, mas foram meus alunos de iniciação científica, esse pessoal, quer ou não queira, eles passaram na minha mão, podia ter destruído eles, podia ter desvirtuado, podia ter mandado eles estudar uma coisa que não servia, sei lá, o que podia fazer feito, e aí eles sobreviveram a mim e conseguiram, acho que foi uma coisa boa. não existe, na verdade, não existe um papel, uma receita para ser líder, eu digo o seguinte, que há condições necessárias, trabalho, serviço, disposição, e uma pessoa aberta, uma pessoa que conviva bem com as pessoas, que tenha um bom senso, que não seja tão maluco, entendeu? Ou seja, acho que esse desejo de você ajudar os outros, ou ensinando, ou fazendo papers, ou fazendo mesmo na burocracia, a burocracia é uma coisa importante na universidade para funcionar as coisas, as pessoas que se dedicam, que fazem os livros, eu tenho um colega que fez um livro de geometria, que para mim, eu até brinco com ele, bicho, tu pode fazer o paper que tu fizer, tu nunca vai fazer uma coisa melhor do que esse teu livro de geometria, porque ele resgata, uma geometria que estava sendo perdida, que é a construção com regue e compasso, hoje pouca gente sabe, e o livro dele, ele faz um livro de geometria com regue e compasso, e com isso você deixa registrado, em português, está lá no profilado do livro, para mim é impagável esse serviço, isso aí pode ser reconhecido, fez uma coisa que serviu para a humanidade, isso aí não serve de ser um líder, ele pode fazer um tarefa maravilhoso, ele pode fazer um breakthrough, em áreas de singularidades, ele pode fazer um breakthrough em probabilidade, que eu gostaria de fazer um dia, mas, então, é isso. Professor Cláudio, eu preciso aprender o velho para isso. A gente tem mais perguntas aqui no chat, então a gente tem uma pergunta da Anakédia, a pergunta da Anakédia é a seguinte, boa tarde, sobre o comentário da parte burocrática que todos nós temos que fazer, queria saber melhor como é feito na Alemanha ou em outros países, quem se encarrega dessa parte? Com certeza a universidade dá mais suporte administrativo do que aqui no Brasil, como poderíamos mudar essa realidade no Brasil e mudar a mentalidade na academia que concentra as atividades no contexto dos docentes mais ativos? Eu passo aí a pergunta para você. Eu acho que é mais para o Pacelli, porque, quer dizer, minha visão é que é diferente da visão que foi apresentada, porque, mas é verdade que eu trabalho no IMPA, então, ali nós temos uma série de privilégios, quer dizer, funcionários administrativos extremamente eficientes, mas, quer dizer, na França ou na Itália, nos lugares onde eu estive, você tem que se virar sozinho, quer dizer, você tem um problema no seu computador, você ganha um computador, você tem que colocar todos os programas ali dentro, não vai ter ninguém, absolutamente ninguém para te auxiliar. Então, você, ao contrário do que acontece no Brasil, me parece que até nas universidades, você não tem esse exército de funcionários administrativos que te auxiliam nas suas tarefas, você tem que fazer tudo sozinho. Então, digamos, é uma visão, eu acho que, bom, talvez o Partilho possa falar na Universidade Federal seja bastante diferente, está certo? Mas, mas essa, eu não vejo, eu vejo lá na França, etc., todo mundo, todos os professores tentam fazer tudo. A impressão que eu tenho é que existe, existe todo tipo de coisa, tem lugares, por exemplo, o Max Planck tem um staff que faz tudo, você chega, chega na Itália, por exemplo, no Intereste, não na Universidade da Intereste, você chega, dá o passaporte e toda a parte burocrática, tudo é resolvido ali na hora, o pessoal resolve tudo, não tem que ser pregar fila nem nada, e já lhe entrega um cheque que você sai, pega no banco, pega o seu dinheiro, põe no bolso e sai com o seu estipêndio. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, eu trouxe um professor para passar como visitante, nós tivemos que pegar fila na Polícia Federal de madrugada, ficar na frente lá esperando para ser atendido, o dia de manhã todinha, tivemos que ir para o Ministério do Trabalho para tirar uma carteira e para tirar uma coisa médica, uma série de burocracias que a universidade podia fazer. Tem lugares que são mais agilidade, por exemplo, o INPA tem mais agilidade, porque é uma coisa que tem, é uma organização, é uma sociedade, você tem uma, digamos, um mecanismo de cobrança mais efetivo. Quando você entra na universidade, para você demitir uma pessoa por justa causa é preciso realmente um esforço muito grande. Então, quando você tem um secretário que trabalha bem, ninguém quer largar. Então, todo mundo, e secretário ruim que não faz nada tem razão. O secretário beba bêbado, por exemplo, pessoas bêbadas. Então, eu diria o seguinte, poderia resolver, para menos para os pesquisadores que são maus administradores ou mal contadores, que houvesse nos projetos uma possibilidade de você contratar uma pessoa temporária para fazer a administração daquele projeto, a parte de recibo, prestação de conta, que é impressionante como é difícil para muita gente. para mim, por exemplo, é muito ruim, eu não sei fazer essas fechações de bordo e dá logo nenhum nervo e eu vou protelando, 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 de repente, eu estou na inadimplente, todas as agências estão inadimplentes porque não consigo, tem muita coisa para você fazer. Então, se você puser a possibilidade desse dinheiro do projeto para pagar uma pessoa para fazer, facilitaria a vida de muita gente. Eu acho que você tem razão, em todo canto, em França eu não conheço, mas em todo canto tem bons departamentos que tem um staff bom. Na Alemanha, eu acho que tem um professor que é auxiliado do full professor, do reprofessor, e esse, talvez faça a ajuda. Por exemplo, eu tive quatro monitores, eu tive uma turma com 180 alunos, eu tinha quatro monitores, eu fiz oito provas, eu tinha quatro monitores para corrigir, eu fiz oito provas no Sinestre, eu não precisava ter o trabalho sozinho de corrigir as provas, então, eu gostava de um pedacinho pequeno e o resto. Então, depende do local, depende da universidade, tem lugares que é mais difícil, tem lugares que é mais fácil, depende. Às vezes, você tem um secretário muito bom, perfeito, às vezes, você tem um secretário muito ruim, aí você sofre. É isso. Obrigada, pelas considerações. Temos também aqui mais uma pergunta do Leonardo, que foi o que tinha feito a pergunta anterior, e aí ele faz a seguinte pergunta, então, a forma de sistema das universidades públicas, onde o cientista tem que fazer ciência, dar aula e extensão, pode dificultar a formação de um líder científico? é, me parece que tem que, você tem que ter um pouco de liberdade para, quer dizer, que se você começa a se envolver com muita administração, burocracia, projetos, você vai acabar certamente não é bom no início, quer dizer, eu considero agora que chegando aos 60, bom, eu vou deixar os meninos lá do IMPA fazerem os teoremas e eu vou escrever os projetos, vou escrever as cartas de recomendação para que eles ganham prêmios, etc., passa a ser um pouco a minha função já nesse período da vida, mas certamente recomendo a todos os jovens que evitem, fujam da administração, da burocracia, o máximo que possam para poder se dedicar a ficar pensando continuamente em resolver problemas, quer dizer, que eu noto, por exemplo, que sou muito mais produtivo quando eu passo um mês fora em que eu esqueço completamente tudo o que se passa no Brasil, todos os problemas administrativos do IMPA e passo um mês dedicado a um problema do que você passar quatro meses com o tempo picado entre projetos, atender as secretárias e responder ao telefone, quer dizer, nada mais produtivo do que você esquecer o mundo e se dedicar a um único problema em que você trabalha o dia em todo, sonha com ele e você vai evoluir muito mais rapidamente. Então, podendo, no início da carreira, quer dizer que eu acho que deve-se evitar ao máximo qualquer compromisso que não seja com a pesquisa e com a resolução de problemas. Eu concordo, é isso mesmo. Fazer matemática é um problema, meditação, é contemplação, você vai ter que... É difícil você... De quatro às cinco eu faço pesquisa, de cinco às seis eu cuido dessa burocracia, de seis eu vou fazer o jantar, depois esse corte aí ele perturba, ele perturba o silêncio, você precisa que o problema... Você conversar com o problema, ele vai se revelando aos poucos e você vai enganando o problema até que ele é vencido por você, ele vai resistindo e você vai... Isso precisa do tempo, precisa do mergulho. Então, no começo da carreira, realmente, você vai ter uma dificuldade. Embora em alguns lugares... Não tem outra opção, é tu e vai tu mesmo, como dizem aqui no Ceará, só tem tu, vai tu mesmo. Jaqueline, eu posso falar? Claro, por favor, Leonardo. Enfim, obrigado pelas respostas que foram dadas, mas, infelizmente, essa é a nossa realidade nas universidades públicas. A gente tem que, obrigatoriamente, e obrigatoriamente mesmo, realizar esses três ditos pilares do sistema educacional de ensino superior brasileiro e, pelo que eu estou sentindo, então, a gente está fadado a fazer menos ciência nas universidades públicas, porque, principalmente, quando a gente entra logo na universidade, já é colocado um monte de burocracia administrativa para os calouros da universidade, que entram recém-chegados, recém-efetivados dentro da universidade, e a gente tem que fazer esse malabarismo, exatamente o que vocês apontaram que seria um problema, que é picar a ciência, não conseguimos fazer, às vezes, pesquisa de forma contínua, porque tem que atender as reuniões, acho que agora, durante a pandemia, todo mundo vivenciou isso mais ainda, porque parece que duplicaram as reuniões ou até as burocracias no nosso país, é impressionante, eu, antes, era chefe de departamento e, um pouquinho antes da pandemia, eu saí, eu fiquei três anos como chefe de departamento e parece que triplicaram as burocracias dentro da própria universidade. Eu não sei, aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se me permitem, parece que está em trâmite a história de, e está com muita força agora para oficializar a profissão de cientista no nosso país, e uma das coisas, se eu não me engano, era exatamente ter um período mais exclusivo para realizar pesquisas científicas. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma proposta, é a visão que ambos os convidados têm, e eu vou dizer que eu concordo com vocês, que acho que a gente é realmente soterrado por burocracias e muitas vezes reuniões, como o próprio Veríssimo dizia, a maioria de reuniões que eu participei da minha vida, elas podiam ser resolvidas com um simples e-mail, e a gente fica horas em reuniões que não levam normalmente a nada, e infelizmente é a realidade que a gente tem nas universidades públicas. Então, minha pergunta é, como que a gente pode sair dessa? Pelas experiências que vocês provavelmente tiveram fora do país, eu também tive algumas, e gostaria de saber mais disso, já que é tão importante termos lideranças para não criar mitos, como a gente está tendo aí. Bom, eu fui formado na França, então, conheço a experiência de lá, e lá existem duas carreiras, a carreira do pesquisador, que é o CNS, e a carreira de professor, então, você começa com mestre de conferência que eles chamam e depois se torna professor. E isso é mais ou menos decidido na entrada, quer dizer que você atualmente, quando eu era pesquisador, isso fazia logo depois do doutorado, atualmente, eles contratam a partir do segundo, terceiro, pós-doc. E a carreira de pesquisador, quer dizer, você não tem nenhum compromisso letivo, administrativo, você pode se dedicar exclusivamente à pesquisa. E aquilo é um cargo público, então, você é pesquisador, o resto da vida, você tem uma carreira, a carreira evolui mais lentamente do que a carreira de professor, então, seu salário não é tão bom quanto o salário de um professor, por outro lado, você tem inteira liberdade para fazer pesquisa. O inconveniente que eu vejo desse estilo é que você pode se tornar improdutivo ou não tão produtivo e você continua como pesquisador, você nunca é absorvido ou nunca é aproveitado como professor porque você está numa carreira distinta. Então, há muitos anos atrás, eu propus que a gente criasse um sistema similar, quer dizer que o INPA, naquelas épocas aulas do Lula e que tinha muito dinheiro para pesquisa para a universidade, o INPA criou uma figura de pós-doutorado de excelência. Então, era um pós-doutorado aberto para todo mundo no estilo parecido, mas com um valor da bolsa na época de R$ 7.500, R$ 8.000, então, um valor competitivo a nível internacional para exatamente atrair, poder competir no mercado internacional e atrair para o Brasil pesquisadores, jovens pesquisadores que viessem passar dois, três anos no INPA e que depois ficassem nos últimos concursos do INPA, a grande maioria dos contratados são estrangeiros e estrangeiros que vieram anteriormente num programa qualquer, acabaram gostando do Brasil e se instalaram no Brasil. Então, isso era a ideia, você com um salário de R$ 7.500 atrair um ótimo jovem e conseguir fixá-lo no Brasil. Então, um programa baratíssimo se você pensar que você está fixando cientistas no país. Bom, esse programa foi descontinuado porque com a crise econômica não tinha mais dinheiro, as bolsas eram pagas pela CAPS, o dinheiro acabou, não existe mais esse programa, agora a FAPERJ está lançando um programa parecido inspirado desse e eu acho que é uma excelente iniciativa. Então, isso é um tipo, mas jovem, criamos, tentamos criar uma segunda figura. essa é uma figura que eu um dia ainda vou querer implantar no Brasil, que é do IMPA contratar um pesquisador, então vai ser um pesquisador do IMPA, que vai seguir a carreira do IMPA, mas em vez dele atuar no Rio de Janeiro, ele vai atuar numa universidade, então ele pode ir para a Universidade Federal do Ceará, vai ser um pesquisador do IMPA, mas que vai estar, como existe na França, o pesquisador do CNRS, mas o pesquisador do CNRS é mandado para trabalhar numa universidade qualquer, então ele vai para Toulouse, vai para Bordeaux, vai para Paris, mas ele é um funcionário do CNRS destacado para aquela universidade, então ele tem a sala dele lá, ele faz a pesquisa dele lá e eventualmente ele pode até dar algumas aulas na pós-graduação nessa universidade. Então, acho que isso seria com a diferença do CNRS em que você teria um contrato de, digamos, 5 mais 5, ou 4 mais 4, ou 3 vezes, enfim, permitindo que nesses 10 primeiros anos da carreira, o jovem possa se dedicar exclusivamente à pesquisa e depois ele fosse absorvido pela universidade onde ele está trabalhando ou por outra universidade, quer dizer que ele não passaria a vida inteira dentro dessa carreira. Então, isso acho que me pareceria que seria uma forma de a gente estimular a ciência no país com um programa que é barato, porque no fundo você está pagando salários de jovens. Então, bom, a gente elaborou esse projeto, levamos para o ministro na época, o ministro gostou, numa dessas reuniões das universidades, o presidente da CAPES da época apresentou a ideia que foi imediatamente atacada pelas universidades, porque a isonomia, porque você não vai ter pessoas com dois tipos de estatuto dentro da mesma universidade, enfim, então foi muito mal recebido. então com o corporativismo ambiente nas universidades é muito difícil você conseguir criar novos modelos que possam estimular, quer dizer, que distinguir, quer dizer, você não pode, eu sou contrário a essa questão da isonomia, você não pode tratar todo mundo da mesma forma. Você tem o Arthur Ávila, que é um cara que produz teoremas finíssimos, que tem uma produção científica extraordinária, você não pode querer dar a ele o mesmo tratamento que há outros pesquisadores que não têm uma produção científica, então com ele você pode ser muito mais, dar muito mais liberdade, né? Então, de modo que eu acho que um dos problemas do Brasil é essa concepção de isonomia, que todo mundo tem de ser igual, etc., e por outro lado, quer dizer que eu acho que existem mecanismos em que a gente possa tentar permitir aos jovens que desenvolvam todo o seu potencial no início da carreira. É, Leonardo, é isso mesmo. Quem, você sabe o princípio de Mateus, não sabe? Já vai falar do princípio de Mateus? Já sabe? Já vai falar dele, não? Do princípio de Mateus? Ao que tem será dado e ao povo, a quem tem pouco, esse pouco que tem será tirado, isso serve para trabalho. Se você trabalha bem na universidade, se você é um bom chefe, então vai ser colocado mais trabalho para você, mais coisas. Então, de fato, se impõe trabalho assim que você trabalhar a carreira, claro que vai afetar. Você não vai ter a mesma condição de trabalhar com quem não trabalha. Isso é dito no Ceará, para burro, bom, cangalha nele. É isso que se diz aqui no Ceará, exatamente isso. Obrigado pela resposta. Eu devia mandar mesmo para a gente, um cara desse, contratado pelo INPA. Eu ia brigar por ele. Ainda vamos fazer isso. Ainda vou convencer meus colegas a adotarem isso. já tem um aqui na fila que é batendo palmas. Bom, obrigado, Leonardo, por essa consideração. Eu acho que, bom, essa é uma das grandes preocupações que tem até, inclusive, levantado bastante pelos membros afiliados com relação a essa questão do jovem acabar sendo envolvido em bastante, às vezes, burocracia, em bastante coisa, às vezes, não conseguir se dedicar tanto às suas pesquisas. E tem várias vezes essa questão dessa dúvida que vocês colocaram, trouxeram bastante elementos importantes, falando da importância dos jovens sentarem se descalmados nessa questão da pesquisa, até porque eu acho que os jovens têm muita dúvida com relação a isso, do tipo, ah, eu estou no começo da minha carreira, será que eu devo me envolver nesse tipo de burocracia ou naquele outro tipo de burocracia? Será que também não vai ser bom? E aí, realmente, é muito bom ouvir de vocês a opinião com relação a essas questões, o que se fazer quando você está ali no início, meio de carreira, que tipo de decisões, são decisões, às vezes, que podem fazer total diferença em muitas situações, então, acho que é bem importante e essa tem sido uma preocupação muito forte dos membros afiliados da BC, com relação a isso, o que a gente pode fazer para se tornar uma liderança científica? Acho que as perguntas que o Leonardo trouxe, as primeiras, vem até bem dentro de uma discussão que a gente tem tido aqui, que a gente tem até um grupo de trabalho dentro da Academia Brasileira de Ciências, que é de liderança científica, que é justamente a gente querendo identificar o que as grandes lideranças atuais enxergam como atributos importantes para liderança científica, então, a gente está até montando aí um survey de pesquisa para tentar identificar aí essas questões, então, realmente, muito interessante, agradeço, Leonardo, por essas considerações, que eu acho que são bem pertinentes. Tem uma outra questão que eu também tenho visto muitos jovens afiliados perguntando, e eu acho que seria interessante ouvir de vocês, é com relação a mudar de área, então, alguns jovens às vezes sentem que assim, ah, eu escolhi uma área, mas às vezes sentem que aquela área ainda não é tão legal, às vezes quer mudar para uma área não tão distante, mas um pouco afim, mas também tem aquele receio, será que eu já estou muito velho para mudar de área, estou naquela faixa ali de 35, 40 anos, será que é melhor continuar na minha linha de pesquisa, ou vale a pena pegar e mudar de área, que também tem uma outra visão global, como seria a opinião de vocês com relação a isso para um jovem em início e meio de carreira, vocês acham que vale a pena tentar às vezes mudar de área um pouco, ir para uma área lateral para tentar dar uma visão mais global, ou vocês acham que não, é melhor que continue na sua linha, fique mais especialista na sua área e não faça isso, porque essa é uma questão que eu já ouvi bastante, muitos jovens se questionam. Quer começar, Patiélia? Posso dizer que não tem uma resposta para isso, vai depender de cada um, né? Se a atração para essa outra área for sincera, for uma coisa que você está, que foi conquistado, pode seguir, não tem problema, pode demorar mais, às vezes, mas se for por necessidade, então pode ser que nem sempre é fácil você mudar radicalmente de área, né? Mas, eu digo assim, cada pessoa tem uma, digamos ali, eu não posso responder para uma pessoa que não posso dizer o que ela tem que fazer, não é? Então, digamos que você está estudando e você se depara com um problema que você acha interessante ou que apareceu como uma coisa à parte da sua pesquisa e você se encantou e você tem coragem, não tem importância, você pode crescer, pode mudar, pode estudar, se você tem o mesmo... Agora, se for uma coisa artificial, eu acho que eu vou gostar. Por exemplo, eu estou estudando, a minha área é de geometria, geometria, diferencial e depois passou para, digamos, não é diferencial, mas de vista de alto, de processo de espectro do La Placiana, de variedade dessas coisas. Digamos que eu resolvo estudar fluxo pela curvatura média, está em moda. Eu olho para o fluxo, mas eu nunca tive, eu nunca tive, assim, um apreço por fluxo. Se eu for mudar para fluxo, porque eu gosto, porque está em moda, porque é o que está sendo feito nos melhores jornais de geometria, pode ser que eu tenha muita dificuldade, porque um dos papéis, um dos passos necessários é você ficar apaixonado por aquilo. Eu gostaria, por exemplo, eu olho para fluxo, eu olho para o rito de probabilidade, eu juro a você, embora não seja nenhum um nem outro, eu ainda gosto, eu comprei o livro do Daniel Struck aqui, os bichos, tudo aqui, a introdução, a Prodesta Mind, tem análise de caminhos, eu faço o desejar, mas é necessário, não é suficiente, eu não consegui mudar ainda para essa geometria probabilística, você é uma coisa particular, você pode dizer assim, não tem esse nome não, você escolhe uma distribuição especial para associar a geometria da variedade aí, mas eu acho que depende de cada um, depende da... Agora, uma coisa que é importante, fazer papers iguais, fazer variações sobre o mesmo tema, fazer coisas mais do mesmo, é melhor não fazer, é melhor você fazer uma coisa honesta, fazer o melhor que você pode fazer. fazer... Eu tenho uma frase que o pessoal que ouvi quando era aluno, eu nunca gostei, isso aqui dá leite, fazer porque dá leite, não, eu acho que o teorema tem que fazer, fazer porque me encanta, porque é bonito, porque eu quero fazer um teorema que me encante, que seja o melhor que eu posso fazer, se o teorema é feio, ela for o melhor que eu pude dar, eu posso olhar para trás e dizer assim, bem meu sangue vai fazer esse teorema, está certo? aí depois você chega na minha idade, por exemplo, eu pintei algumas paredes com tinta que pode botar jeans, então os teoremas que eu gosto, eu escrevo, deixa lá, para quem quiser, está lá o teorema que eu gosto na parede, escrito na minha casa, porque eu dei meu sangue por eles, eles vão ser bonitos, você, Jaqueline, o Cláudio, quem for lá, isso não é feio, mas eu sei, tem o meu sangue aí, então eu posso dizer que lutei bravamente, então isso é o que mais importa, não entende? Cláudio, acho que é isso. Então, o Pacelli tem uma visão afetiva, ele gosta ou não gosta, as coisas são bonitas ou são feias. Isso, beleza é fundamental, pessoal. Exatamente. Então eu entendo a estética da matemática, claro, é muito importante. Quando eu digo, você começa no seu doutorado, você tem lá um problema que seu orientador te oferece, bom, você talvez não goste, muda de problema, enfim, aí você acaba aprendendo uma certa técnica e você trabalha, então, naquela área. Quer dizer, muitas vezes aquela área se esgota, você chega a um ponto que você já demonstrou mais ou menos tudo que podia se demonstrar naquela área. Ou então, você cansa, porque você trabalhou 20 anos naquela história, você quer ver novos horizontes. então é natural mudar de área por várias razões, quer dizer, porque o termo se esgotou, porque você cansou do termo. Agora, é importante, mas, por outro lado, é uma transição difícil, porque, no fundo, você está recomeçando do zero, virou aluno de doutorado e vai passar lá dois, três, quatro anos aprendendo as técnicas para começar. e uma coisa que foi a minha experiência quando eu, não sei se área ou assunto, enfim, área talvez seja muito quando eu mudei de assunto, é que, de repente, você entra num outro assunto, lá existem os especialistas daquele assunto e eles não gostam muito de ver um novato chegando e dizendo que tem formas diferentes de abordar os problemas, que tem resultados mais interessantes. Até você ser admitido nesse grupo e reconhecido nesse grupo é um processo longo. Então, a minha experiência foi que todos os artigos rejeitados no início porque, simplesmente, ninguém mais tem tempo. E pedigree, não é? Como? Autor pedigree. É pedigree e as pessoas nunca leem os artigos propriamente antes de emitir uma opinião porque você tem tantos pedidos que você não pode se aprofundar, então, você nunca tem um... É sempre meio superficial, enfim. Então, é difícil você passar essa transição porque você tem que aprender porque você tem que convencer aos outros que o que você está fazendo não é bobagem, mas, por outro lado, quer dizer, me parece necessário. E talvez a melhor forma de fazer isso é você tendo 35, 40 anos, podendo tirar um ano, dois anos para ir fazer um estágio com uma pessoa que já conhece o assunto e começar a trabalhar com ela, pode ser uma boa forma de você facilitar essa transição, mas é... Eu diria que é um problema que todo mundo vai enfrentar na carreira, você não pode esperar que você vai passar a vida inteira... Bom, tem pessoas que fizeram isso, mas é difícil imaginar alguém trabalhando no mesmo assunto a vida toda. E é sempre bom você ter novos desafios e muitas vezes uma das coisas muito proveitosas é que você tem ideias de um assunto que vão se revelar extremamente úteis em outra área. Então, você tendo esse conhecimento, você pode explorar muito esse tipo, quer dizer, adotar certas técnicas, certos métodos em outros assuntos. Eu vou fazer. Muito obrigado, gente. Bom, e assim, acho que agora eu queria fazer uma pergunta mais, voltar talvez um pouco para a plateia dos matemáticos, também tem muitos matemáticos. Vocês comentaram no começo que é muito importante saber escolher o problema, para poder estudar, para poder atacar. Então, eu queria que vocês talvez dessem uma dica, se vocês acham que o que deve ser importante na hora de você escolher um problema. O que você deve tentar priorizar, o que você deve tentar, porque é difícil e é crucial, como vocês colocaram, a escolha do problema que você vai atacar, do problema que você vai pensar, e ela pode ser muito importante por vários aspectos. qual a dica que vocês dão para os jovens que estão no meio de carreira de como eles podem escolher o problema deles, o problema talvez que não seja lançado com conjetura, também desanime, mas uma coisa assim, algum problema que seja interessante, que seja robusto, como vocês dariam algum conselho para a pessoa procurar um problema da sua área que pode ser um problema interessante. nos concursos em que eu participo para o professor titular, eu de vez em quando pergunto aos candidatos, olha, qual é o problema que você gostaria de resolver? e muitos não têm, não sabem responder, são pedos de surpresa, assim, eles não têm aquele problema que eles gostariam de resolver. Então, eu acho que um caminho pode ser um caminho intermediário, você saber aquele teorema que você adoraria poder resolver, mas que é super difícil e que você não conseguiu resolver, mas ele está ali, está guardado, e você tem outros problemas que talvez te levem, te ajudem a resolver aquele problema, mas que não são tão desafiadores. Mas, importante também não serem problemas que você diz, ah, eu sei resolver, então, é uma questão técnica, etc. Eu acho que é um problema, é muito complicado você determinar, mas o que eu recomendo é que você tenha sempre em mente para onde você quer ir, qual é o problema importante nessa área, quais são as dificuldades e será que você simplificando, acrescentando uma hipótese ao seu modelo, você não seria capaz de resolver para tentar encontrar onde realmente está a dificuldade daquele problema que você gostaria de resolver. Então, sempre guardar em mente aquilo, uma direção. Exatamente. Eu penso que os problemas que você pode escolher, eles têm que brotar da sua leitura, você lê várias coisas, um assunto, você escolhe uma direção, você lê, e às vezes, talvez ele apareça para você, o problema se propõe, você está vendo, essa questão interessante que ninguém pensou, você tem uma intuição que o teorema é verdadeiro, porque é muito difícil provar um teorema falso, é um problema difícil mesmo, então, você tem uma noção se é verdadeiro, se faz sentido o que você está perguntando, naturalmente, vi da sua, como se fosse uma, como se fosse uma, como se eles, como é que eles, estênis, como é que eles, ele salta, ele brota da sua, da sua imersão no assunto, né, e claro, tem um problema que você quer resolver, e isso me entristeceu muito, professor, porque quando eu me perguntei qual é o problema que se eu resolvesse, eu mandava para o ânus, eu não tenho um problema na minha área que se eu resolvesse, era bom o suficiente, tem problemas bons, tem problemas que eu, que eu sonho com eles, eu gosto, às vezes, e, mas, é isso, você ter aquele, o santo grau que você percebe, né, e buscando, buscando esses problemas, eu, eu, eu consegui fazer uma frase, que eu uso muito, que é a seguinte, nada tão bonito quanto um teorema falso, não é verdade? Você bota essas hipóteses desse tantinho, um teorema desse tamanho, e, é isso. Obrigada, ó, tem vários elogios aqui no chat, né, o pessoal realmente aqui agradecendo, né, elogiando bastante, e aí, eu também, eu tenho só, né, uma última pergunta, talvez, para fechar, até, bom, não sei que apareça mais alguma da plateia, é, bom, os jovens, uma questão que a gente também tem visto muito, assim, com relação aos jovens membros afiliados, é com relação a você, quando você está nessa faixa, né, que é a faixa de jovem meio de carreira, você está meio que no limbo, né, entre aspas, no seguinte sentido, você às vezes já não é mais tão jovem, para você poder concorrer a certos editais, para você poder, né, ser considerado jovem, concorrer a várias coisas que são bem voltadas para jovem, jovem, assim que acabou o doutorado, né, para ir naquela fase do pós-doc, mas ao mesmo tempo você também não é considerado sênior o suficiente para você também concorrer a certos editais, para você também ter o respeito, assim, dos colegas sênior, assim, de uma forma muito grande, assim, você sempre vai ser considerado assim, ah, muito jovem ainda, ah, não, você ainda é muito jovem pelos sênior, e pelos muitos jovens, ah, você, tipo assim, já não é mais tão jovem, você já está, então tem esse momento da carreira dos jovens que eles se encontram um pouco perdidos, assim, né, porque eles também nem são sênior e nem são jovens, então eu queria saber, né, como vocês já passaram por essa fase, que conselhos vocês dariam para quem está nessa fase, né, assim, tipo assim, que tipo de perspectivas, né, assim, também, como que a gente pode acabar, assim, conquistando mais a confiança dos sênior, né, estando nessa fase, também se impondo mais com relação aos jovens, porque justamente, né, para algumas coisas a gente é muito jovem, para outras coisas a gente é muito sênior, então acho que é muito importante, é, ouvir de vocês com relação a isso, isso tem sido uma preocupação que eu escuto bastante dos jovens, é como que a gente se impõe, né, estando nessa fase da carreira, e como que a gente faz com relação, para também ter o respeito aí dos sêniors. Quer falar, Patiélia? Eu não tenho ideia, como fazer isso, eu tenho a ideia que é, que é bruta, né, me ocorreu uma coisa bruta, mas eu não, não, é, é só uma experiência, é só uma, é, uma opinião pessoal, né, eu, ok, eu posso, toda a vida que eu penso numa coisa, eu quero dizer, nem que eu sofra depois, né, às vezes eu falo que não deve, aí termino, eu digo o seguinte, existe a maneira fácil, né, que ao mesmo tempo é difícil, eu vou adaptar uma frase do professor Maurício Peixoto, um bom teorema resolve muitos problemas, certo? Então, a maneira mais direta de você resolver, faça um bom teorema, e fazendo um bom teorema, você, você pode conseguir essa imposição, esse reconhecimento imediato com um bom teorema, o outro caminho é trabalhando, apresentando teoremas, e fazendo mais para os congressos, você fala, sendo conhecido, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho sério, que eventualmente você vai ser conhecido, mas, eu não vejo assim uma outra maneira, uma outra maneira, não, se você trabalha muito, se você é competente naquilo que você faz, você vai ser reconhecido, pode ser vários níveis, pode ser local, pode ser regional, pode ser até, não sei se é? Eu tenho certeza que no ímpar, a pessoa sabe que as pessoas trabalham muito, trabalham pouco, e aqueles que trabalham muito, são reconhecidos, porque você percebe a produção. Toda voz? Isso. Jaqueline, minha resposta é simples, olha, você está na melhor época da vida, essa faixa, 35, 40, 45, aproveite essa época, é realmente, é porque você já está maduro, e que você agora pode finalmente aproveitar tudo, você aprendeu, para aplicar, quer dizer, eu me lembro, quando eu tinha essa idade, meu pai me dizia, puxa, aproveite que são os melhores anos da vida, e eu pensava que ele me dizia isso, para me consolar, de estar chegando aos 40 e tantos, nada, eu cheguei aos 50 e ele parou de dizer isso, naquela época era boa época, então, aproveite o trabalho, curta a vida, porque essa é a melhor fase, e bom, aí tudo bem, não tem projetos para você aplicar, porque você é velho, é bom, azar, paciência. Excelente, muito obrigada, pela discussão, acho que realmente, eu estou dando aqui vários elogios no chat, acho que realmente todo mundo está gostando bastante, a gente já está praticamente na hora do nosso fim, então, eu gostaria de pedir, antes da gente encerrar, que vocês, devem falar, se vocês tenham uma última mensagem, aí, para os jovens, membros afiliados, e também para toda a nossa plateia, que também está aberta a todos, então, assim, o que, que conselho que vocês dariam, enfim, qual a última mensagem que vocês gostariam de deixar, para quem está nessa fase da carreira, então, eu deixei com vocês, uma mensagem final, que vocês queiram dar. Não sei quem quer começar. Quem você dá sugerindo? Não, não sei, eu vou deixar vocês à vontade, quem você, quem quiser começar, pode. Seriamente, quer dizer, nós somos extremamente privilegiados, está certo? Nós, temos uma profissão, que, nós somos pagos para fazer o que a gente gosta de fazer. Então, tem que ter noção do privilégio que é ser um pesquisador no mundo atual, quer dizer, e, aí, eu não tenho outra, quer dizer, outra mensagem, se não tomar consciência, aproveitar e tentar merecer. como é que se merece? Trabalhando e tentando produzir bons resultados, o mundo está acabando, nós estamos vivendo num país em que não se dá nenhum valor à ciência, quando se verifica que ela é a mais importante, porque a gente está tendo que enfrentar vários problemas cada vez mais urgentes, não há outra solução para a solução desses problemas se não através da ciência, então, mãos à obra. isso, cada um dá o melhor de si, fazer o seu máximo, perseguir da felicidade. Karen, parabéns, Karen, Karen vai defender o doutorado em março, muito bem, satisfeitíssimo. Muito é isso, pessoal, coragem, tenha coragem, vocês fazem parte de uma elite mesmo, vocês estão na academia, a seleção, a peneira é fina, a peneira é para você, sei lá, um privilégio mesmo, uma coisa maravilhosa, fazer, tem uma frase do Newton Friedman, diz assim, trabalho bom é aquele que você faria mesmo que não fosse pago, se não tivesse dinheiro, você faria, você não tivesse dinheiro, então, você ser pago para fazer uma coisa que gosta de ser o seu próprio patrão, é uma boa diferença. É isso, professor. Ok, muito obrigada, gente, por essa tarde, acho que realmente foi muito produtivo, e antes também da gente encerrar, eu gostaria de pedir para todo mundo que quiser abrir as câmeras para a gente tirar uma foto final, e também gostaria de agradecer também muito a presença do professor Claudio Landim, do professor Gregório Pacelli, realmente um grande prazer ouvir vocês falando, dois gigantes da matemática, e a gente poder dividir a experiência de vocês com a gente, jovens membros afiliados, e também toda a nossa plateia, é bastante diversa hoje com bastante matemática, matemática, aqui, então, aqui todos são matemáticos, não, 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 tem pessoas de várias áreas diferentes, Leonardo, zoologia, muito obrigado, Jaqueline, pela contação, muito obrigado, pessoal, muito obrigado também, agradeço muito, a gente que agradece bastante, bom, o pessoal está aí abrindo as câmeras, bom, mais alguém, gente, quer abrir as câmeras para a gente para sair nas fotos? Pode, bom, então, acho que, né, o pessoal abriu aí, então, vou tirar, então, todo mundo sorrindo, a foto, ok, tirei a foto, ok, tudo certo, bom, então, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e todas aqui hoje, é um grande prazer, né, poder ouvir aí os nossos convidados do dia de hoje, né, o professor Claudio Landinho, o professor Gregório Pacelli, e gostaria de aproveitar a ocasião também para convidar a todos e todas para a nossa próxima mentoria, que acontece na última sexta-feira do mês de outubro, e a gente vai falar um pouco sobre as sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades, então, a gente espera aí contar com a presença de todos e todas também nessa mentoria, e mais uma vez aí, meu muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, obrigado pessoal, obrigado Claudio, obrigado Jardim, obrigado a todos. Obrigado Gregório. Obrigada. Saúl, graças a tanto. Tchau. Tchau. I'm gonna leave. Tchau.